O ponto máximo de quinta essência de alma que foram geradas por seres iluminados. Então quando você abre a Bíblia para ler, você não está lendo uma história, você está lendo a quinta essência, você está lendo a alma que esses caras extraíram de diversas encarnações e deixaram de presente para você. E óbvio que para isso você vai ter que usar a linguagem analógica para poder acessar essas almas, essa quinta essência que alimenta o Espírito. Como que a Bíblia faz isso? Ela vai, através dessa culminação prodigiosa, revelar a verdade. E a verdade não tem outra finalidade que não reduzir a pluralidade fenomenal, aquilo que é refração à unidade. Aquilo que hoje é dividido, a Bíblia, pelo estudo dela, vai mostrar que isso é uma ilusão, isso é a matrix ou mal-culte na área do Sepirótipo, é o reino. Então você vai voltar para a kéter, que é a coroa ou a unidade. Como que a Bíblia faz isso? Isso é um pouco técnico, né? A Bíblia usa a tipologia, que é o padrão que Deus cria as coisas. Estudar a tipologia é entender como Deus cria as coisas. Então se você estuda o átomo, você entende o cosmos. Se você estuda o cosmos, você entende o átomo. Por quê? Porque como o que está em cima é igual ao que está embaixo. E o que está embaixo é igual ao que está em cima, para realizar o milagre da unidade, tábua da esmeralda. Além da tipologia, que revela esse padrão como Deus cria as coisas, você também tem que estudar mitologia, que tem a ver com o tempo. O que foi é como o que será. E o que será é o que foi para realizar os milagres da eternidade. Pelo mito, que nada mais é do que uma narração de caso particular, vão ter personagens ali, vão ter um drama para ser resolvido, Dificuldades, por isso que os personagens vão ter que passar, desafios que eles vão ter que superar. Mas, esses personagens, eles simplesmente revelam uma ideia eterna, que foi, que alguém viveu, mas que você será. Você será aquele cidadão. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a vida de Cristo Jesus, se você pensa num ser lá em Jerusalém, lá, vivendo, você não está lendo a Bíblia corretamente. Você tem que ler a Bíblia, entendendo que cada etapa da vida de Cristo Jesus foi vivenciada por ele. Mas, você vai ter que também vivenciar, percorrer os mesmos caminhos. Por isso que São Francisco foi, ele mesmo, percorrendo o caminho de Cristo, ele alcançou a graça dos estigmas. E, intuitivamente, quando você lê o mito, você reconhece essa ideia eterna, essa ideia arquetípica, por aquele que revive a ação. Então, esse é o princípio dado no livro do Anônimo, né? O livro das Meditações dos 22, da Câmara do Tarô. Em que, como em cima e embaixo, o passado e o futuro. E nesse ponto aqui, onde em cima e embaixo, o passado e o futuro se convergem, essa intersecção, revela o princípio da unidade. Veja, para você ter uma fé iluminada, aquela fé que enxerga a religião implícita em tudo, é porque sua consciência está exatamente nesse ponto aqui. Nesse ponto em, onde o Paulo diz, eis que faço novas coisas, as coisas. Tudo novo. Para poder se contrapor a mensagem anterior da bíblia de... Saúl. Saúl, perfeito. Ele vive toda a alma acumulada e nova. Então, esse ponto de intersecção, se você imaginar um único olho nele, é como se fosse olhos para todos os outros. O olho dos anjos do destino. Os olhos dos anjos do destino. Que tudo vê. E que determina como vai ser a sua vida aqui. E também as possibilidades de você gerar novos... A epigênese, né? Novas causas. Até você se libertar de tudo isso. Muito bem. Dito essa pequena introdução, Básica. Nós estamos capacitados... Que todo mundo sabe. Estamos capacitados agora para ler Daniel. Porque sem essa introdução básica, A gente fica apoiando na bíblia. Era só um aquecimento. É só um aquecimento. Agora eu vou começar a jogar bola. Profeta Daniel. Quem era esse cidadão? Esse grande iniciado. Bom, quando você abrir a bíblia para ler, Você vai perceber que ele, Daniel, E mais três amigos hebreus, Eles foram entregues lá para o rei Nabucodonosor. Não é a nave do Matriz, não. Não é que eles ficavam dentro da nave, não. Mas... Dá para pensar um pouco. Dá para pensar bem. Tem toda essa simologia maravilhosa. E o Nabucodonosor tem o primeiro, o segundo, o terceiro. E muitos outros reis da Babilônia, da Caldeia, Iniciavam com o nome Nabu, ou Nebo, Por conta do deus Nebo, Que é Mercúrio. O povo caldeu é regido pelo signo de virgem. E Mercúrio fica muito bem virgem. O elemento mercurial da alquimia é o elemento que te permite Se aprofundar nos mistérios. Por Mercúrio que você aprofunda nos mistérios. Que os mistérios se revelam. Os senhores de Mercúrio iniciavam a humanidade Para que a humanidade pudesse, então, reconhecer os mistérios implícitos. Do mesmo modo, no Egito, que é regido por gêmeos, Mercúrio também fica muito bem em gêmeos. Então, tanto o Egito quanto a Caldeia São civilizações primas, ou co-irmãs. E o mesmo deus que no Egito apareceu como Hermes Trismegisto, Um irmão maior de Mercúrio, Ele aparece na Caldeia como o deus Nebo. Por isso que alguns dos deuses, Alguns dos reis, desculpa, Da Caldeia começam com Nabu, ou Nebo. Para prestar essa homenagem ao deus Nebo. Que é Mercúrio. Daniel, o significado desse ser, desse nome, Significa, Deus é meu juiz. Então, uma pessoa, um espírito, Que é batizado com o nome de Daniel, Significa que ele já galgou etapas na sua evolução A ponto de Deus ser o juiz dele. Você imagina o que é essa vibração arquetípica Que canta, Deus é meu juiz. É a tribo de Dan e a tribo de Escorpião. Olha a diferença. Depois Escorpião é Sagitário. Então, o ponto de passagem de Escorpião é Sagitário É justamente esse discernimento Em tão alto nível Que a justiça que você heteroniza É a própria justiça divina. Maravilha. Essa tribo de Daniel, então, Combinaria todo esse poder, Toda essa expressão, né, De discernimento. É curioso que a gente, justamente, Não ingressa para Escorpião, Para Sagitário. Então, nesse momento. Mas é tudo com respeito. Mas não pode. Os poderes acumulados por esse ser Representa o conhecimento, A sabedoria da ciência oculta Que foi atingida A custa de muito trabalho Trabalho ininterrupto De diversas vidas Deixou de receber a nossa família Espiritual E passou, então, Com muito sacrifício Com muita prudência E com muita vigilância Poder Proclamar De dentro do seu ser Que Deus É o seu juiz Quais são os juízes Que hoje você tem Para si Que ditam Ou que Castram não, né Mas que ditam Que dão o parâmetro Para a sua vida Será Deus? Se você fizer uma reflexão Bem profunda Você vai ver que não Infelizmente você tem medo De outros Outras sentenças E não as sentenças divinas Daniel Não está sozinho Ele está com Ananias Misael E Azarias Ananias Representa o dom de Deus Misael Aquele que é como Deus E Azarias A ajuda de Deus Esses três Amigos Amigos Também representam Os três atributos divinos Ou as três almas Que alimentam o Espírito Se você analisar Pelo mito Por esse arquétipo Diversos Ou talvez todos Os personagens bíblicos Ou dos mitos verdadeiros Eles vão Você vai encontrar Personagens No mito Que representam Esses três atributos divinos É sempre importante Você estudar A característica Ou a personalidade Desses indivíduos Que acompanham O personagem principal Na Caldeia Quando eles estiveram Lá na Caldeia Eles saíram Da Da Judéia E foram para a Caldeia Eles receberam Outros nomes Daniel passou A se chamar Baltazar Ou Bel Bel Te Shazar Shazar El Significa Como Deus Por isso você tem Samael Miguel Ariel Salatiel São seres Que para No claro e evidente Pode enxergá-los Eles percebem Que o brilho E as características Não são como As dos seres humanos São seres Que parecem Deus Por isso a gente Coloca o nome El Nesse sentido O cara que inventou O super-homem Colocou no nome O super-homem Jor-El E o próprio nome Do super-homem É Cal-El Porque o super-homem Nada mais é Que o salvador Da humanidade É o Cristo O arcanjo Então ele tem Visão de raio-x Ele voa Ele é super-poderoso O sol É o alimento dele Então é um ser Que apesar de estar Azulzinho e vermelhinho Para lembrar os Estados Unidos Para poder vender Quem enxerga por detrás É um personagem Que vai já imprimindo Nas crianças E nos adolescentes Alguma vibração Mitológica Que se a pessoa tiver A força de vontade Para despertar Em algum momento da vida Ela vai Ela vai poder ter Essa base Interessante Porque O corpo vital De Jesus Está armazenado Em um cristal No interior da terra E a casa Do super-homem É de cristal É lindo É lindo Para quem tem Olhos para ver Para quem tem Olhos para ver Se não Acha que é um Super-herói Tosco Tudo bem Às vezes os filmes Eles dão uma boa Detrumpada Mas o mito Original É muito bonito Quando você coloca O B com L Você tem o Senhor Baltazar É aquele Que guarda É a sentinela Que vigia Os tesouros Escondidos Do Senhor Por isso O Beltazar A Ananias Passou a se chamar Sidraque Ou Sidraque Que representa A inspiração solar Misael Passou a se chamar Mizaki Que é A adoração Do amor O seu mais alto nível Ou o altruísmo Que é representado Por Urano E finalmente A Ananias Passou a se chamar Abdenar 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 Que é O servo Do fogo Irradiante Que é Netuno Esses são os atributos Do espírito De Daniel Essa é a alma Que por diversas vidas Ele foi Acumulando E deixou No livrinho dele Lá Que a gente nem lembra Que tem Para você poder Também Misael Lembra A raiz De Micael Micael Que também É Quem como Deus Quem como Deus Ou seja A gente tem que transformar O nosso espírito Ou A verdadeira estética Que a gente deveria buscar A verdadeira plástica Que deveríamos fazer Em nós É Deixar o nosso espírito Parecido Com Deus A gente tenta Fazendo isso Com cirurgiões plásticas Normalmente Não funciona Exotericamente O livro de Daniel É uma fórmula Para se alcançar A iniciação Pelo fogo Ora Mas João Batista Não disse Que é o Cristo Que vai inaugurar A iniciação Pelo fogo Como é que Daniel Já é A iniciação Pelo fogo Sabe que é raro Na escrita O cara O tradutor Fez alguma confusão Bom Vamos para as provas Vamos para as evidências Primeiro Bom Esses três personagens Aqui Que também são os atributos Do espírito De Daniel Quando um hebreu Vai para a caldeia Ele não vai lá Porque ele acha legal Porque ele é um escravo Ele vai lá para estudar Porque na caldeia Tinha as escolas de mistérios As verdadeiras escolas de mistérios Estavam na caldeia Sempre na bíblia Que você vê um personagem Que foi para a caldeia E foi estudar E foi aumentar Sua capacidade De iniciação Galgar Oitavas acima da vida Para poder voltar E contribuir Para a humanidade Desenvolvendo a humanidade E aí O Deus Nabucodonosor Ele mandou fazer Uma grande estátua De ouro Enorme Toda vez que trocaram Tocasse a trombeta Todo mundo tinha que parar E adorar a estátua Era o costume Da Da região ali E o rei Mandou Que todo mundo Fizesse isso E aí O que que ele não fizesse? E esses três cidadãos Aqui Resolveram não fazer Porque eles estavam Preocupados Com outras coisas Só que aí A população em volta Ficou Um pouco Enciumada Como é? Esses caras estão Indo contra a autoridade Do rei É que nem O fariseu Chegou para Cristo E falou É justo Pagar tributo A César Só que o Cristo Foi ligeiro Mas falou Daí a César Porque é de César É de Deus Porque é de Deus Esse pessoal aqui Não foi muito ligeiro Não Eles foram Mas Não sei se faltava Maturidade O que que faltava Eles não quiseram Prestar culto A estátua de ouro Então O pessoal reclamou Aí o condonador Falou Mano Vai ter gente Vamos mandar Essa turma Para a fornalha ardente Mandou a turma Para a fornalha ardente Eles ficaram lá Por um tempo Só que depois Esse tempo Quando abriu A fornalha ardente Os três saíram Do meio do fogo Intactos Nem o cabelo Nem a sua tradição Para descer Queimou Nada Queimou E aí Todo mundo Os príncipes Os capitães Os governadores Os conselheiros Do rei Chegaram em torno Dos três E viram Que o fogo Não tinha Tido poder algum Sobre eles E falou O rei Bendito seja Deus De Sidaque Misaque Abdenagro Quem enviou O seu anjo E livrou Os seus servos Que confiaram nele Pois violaram A palavra do rei Preferindo entregar Os seus corpos Para que não Servisse Nem adorassem Algum outro Deus O segundo Mandamento De Moisés Que pede para você Não adorar Não prestar Culpa A nenhuma Imagem Só que esse povo Aqui foi um pouco Foi um pouco O Cristo Não precisou Ele achou Meio termo Mas Aqui está O anjo Que normalmente É simbolizado Por um Cristo Está vendo Vindo salvar De fato O arcanjo Cristo Que é o fogo Que apareceu Na sarça ardente Que deu os dez Mandamentos Para Moisés Tem gente que acha Que os dez Mandamentos Foi dado por Jeová Para Moisés Não foi Foi dado pelo próprio Cristo Por que? O Cristo Iniciou É uma lei espiritual Que você só pode Finalizar algo Pela mesma porta Sair de um lugar Pela mesma porta Que você entrou O mesmo ser Que inicia Tem que ser o mesmo ser Que termina Por isso Fogo Que não consumia A sarça A árvore A planta Esse fogo Era o Cristo Falando com Moisés E o Cristo Deu os mandamentos E no sermão Da montanha Ele finalizou O ciclo Só que a gente Não vive ainda Nenhum Dez mandamentos Mas o Cristo Já deixou disponível Para você Todo o caminho Para você iniciar Pelos dez mandamentos E terminar No sermão da montanha Outra prova De que Daniel O livro de Daniel É um livro Da iniciação Pelo fogo Bom O próprio Daniel Foi Lançado Na cova Dos leões Leão A gente sabe Que é um signo De fogo E esse fogo E esse fogo É aquele fogo Invisível Que está presente Também Em todos os lugares Que dá vida Aos minerais Aos vegetais Aos animais E ao ser humano E ele então Foi lançado Na cova Dos leões E falando O rei Disse a Daniel O teu Deus A quem tu Continualmente Serves Esse Deus Te livrará Largou ele lá Passou a noite Com os leões No outro dia De manhã O rei foi lá Ansioso E falou Daniel Servo de Deus Vivo Dar seria o caso Que o teu Deus A quem continuamente Serves Tenha podido Livrar-te Dos leões Aí o Daniel Respondeu Ó rei Vive para sempre Né Então essa aí É a arte Do Sir Peter Paul Rubens Né De Daniel Na cova Dos leões Por que que vocês acham Que uma pessoa Passa a noite Com os leões E sabe Como é que é possível Você passar a noite Com um monte de leões E não E sair de lá Intacto É só elogiar Isso Às vezes eles acham Que você pode estar Elogiando eles Oferecendo o cargo Eles vêm de devoto E o Aleijadinho Também Fez a escultura Do profeta Daniel Com um leão Né Muito bem A gente sabe Que A pessoa Que já tem A capacidade De trabalhar Com um auxiliar Invisível E que já tem Algum nível De iniciação Pelo fogo Ele pode sim Dominar O elemento Fogo E por isso O fogo real Não tem efeito Sobre ele Porque o elemental O espírito Do fogo Ele fica submisso Ao poder Da vontade De iniciar Algumas religiões Acabam deturpando isso Colocando algumas brasas No chão E fazendo a pessoa Andar por cima Descalço Para dizer que Domina o espírito Do fogo Não vão fazer isso Por favor Isso é uma deturpação De algo muito mais sagrado E muito mais interno Que é a iniciação Do fogo E também Um ser espiritual Do tamanho De Daniel Ele pode Por estar Em sintonia Com a vida Que impulsa Não constituir Ameaça alguma A um bicho Pode ainda Conversar diretamente Com o espírito Grupo Dos leões Ou ainda Ficar lá dentro Com o corpo Alma dele A ponto dos leões Não enxergarem ele E ficar tudo bem E no outro dia de manhã Ele se materializa novamente E a impressão que dá É que os leões Também estão submissos A vontade de Daniel Arthur Você fez uma associação Ali com a carta do tarot Papisa Você não pode falar Que o Daniel Foi lançado na copa dos leões Na carta 10 do tarot É um domínio Da força? É a 11 Acho que é a 11 10 do tarot Pode Essa é a impressão Está extremamente correta Mas só no mês que vem Não pode falar Não, porque assim Eu vi assim Como ele lançado na copa dos leões Dominando a força sexual Sim Inclusive a carta É uma mulher A coluna feminina Segurando o leão E olhando para o outro O poder dela é tão grande Que ela domina A besta Domina todas as As ameaças Está acima disso E ainda Olha o objetivo O único jeito de fazer isso É pela pureza Pela castidade Pela imaculada Uma virgem Imaculada Concepção Que a gente faz aqui A imaculada concepção É feita aqui Depois de leão Depois de leão Perfeito É isso Só que A gente vai dividir Daniel em três palestras Essa é a primeira E aí nós vamos Vamos botar nessas provas E aprofundar A iniciação Gente Ela sempre é Demonstrada Ou deixada Para a humanidade Como herança Pelos elementos Água, fogo, ar e terra Na Atlântida Ela Tinha a expressão Que ela era feita Pelo elemento água Na época ária E atual Peixes A iniciação É feita pelo fogo A próxima era A nova era A iniciação Será feita pelo ar Isso é visto Na Pentecostes E No fim da era De aquário Níveis elevadíssimos Da iniciação Pelo ar Constituirão a ponte Para a religião Do pai Que é o último elemento É o último tipo De iniciação Que é a iniciação Pela terra Que só será Feito Pela religião Do pai Isso aqui Em outro momento Eu vou aprofundar Com vocês Exato Exato Não Não estamos ainda Em aquário Nós estamos Bem próximos Existe uma Uma linha Da astrologia Mais Exotérica Que acredita Que Nós já estamos Na era de aquário Mas Em verdade Nós estamos E nós estamos E nós estamos